Quem te viu, quem te vê em Santa Regina. A Prefeitura de Itajaí transformou o bairro mais novo da cidade nos últimos anos. Pavimentamos mais de 10 quilômetros de ruas e avenidas acabando com o chão batido e ampliamos toda a rede de drenagem. Também inauguramos um braço da Secretaria de Obras aqui. Reforçamos as equipes da Unidade Básica de Saúde e agora atendemos a comunidade até as 10 horas da noite. Montamos uma base de segurança comunitária. Reformamos e ampliamos o Centro de Educação Infantil e vamos construir uma nova creche aqui no Santa Regina. Já conseguimos os recursos para abrir 100 novas vagas. Isso sem falar nessa praça de esportes. Investimos mais de 2 milhões de reais para a população ter um ponto de encontro com 12 mil metros quadrados de pura diversão. Município de Itajaí, cuidando do presente e futuro da nossa cidade.